Chega mais pessoal que hoje eu trago aqui no canal a resenha completa do Le Male Le Parfum, então fique aí O Le Male Le Parfum aqui foi lançado no finalzinho de 2020, já faz dois anos, vai fazer dois anos o lançamento dessa fragrância Eu tô um pouco atrasado em fazer a resenha dela aqui no canal, é porque realmente eu não tinha esse frasco aqui Eu até na época que ele foi lançado eu comprei decante, usei o decante, também tinha um travel size que eu sequei Porque eu gostei bastante, tava esperando aí uma promoção pra comprar essa fragrância, né, porque ela é bem cara Mas aí minha namorada me deu ela de presente, né, foi uma surpresa pra mim, deu essa fragrância de presente pra mim É, no aniversário, né, deve ter pagado caríssimo por ela, porque a fragrância é cara Eu tava monitorando fazia tempo já, esperando baixar o preço, mas não tinha jeito não Ela sempre tava cara e ela acabou me dando esse frasco aqui de 125ml E assim, foi muito bom porque eu adoro essa fragrância, já adianto, né O Leymar Le Parfum aqui, ele é um flunker do tradicional Leymar lá do século passado, né, lá de 1994 Esse frascozinho aqui, eu vou até pegar ele aqui, ó, tem ele aqui, ó, Leymar Lizinho Que já foi um super perfume baladeiro, já foi um perfume muito explosivo Hoje em dia realmente é uma água chuchu, né, é um perfume que tem uma performance muito baixa Apesar de ser muito agradável, ser muito gostoso, né Essa baunilha com essa lavanda é incrível, é, revolucionou a perfumaria na época E até hoje ainda tem uma galera que é louca por essa fragrância, eu sou um deles, né Eu gosto muito, apesar do desempenho ser muito baixo E o Leymar Le Parfum aqui, que é flunker do Leymar Le ADT aqui, né Ele, apesar do nome Le Parfum, ele não é um parfum, ele é um Old Parfum Intense, né Tá até escrito aqui embaixo, tem as inscrições aqui, chama Old Parfum Intense Vai entender, né, essas nomenclaturas que o pessoal coloca Mas como eu já disse de antemão, eu gosto muito dessa fragrância aqui, né Porque eu sou fã da linha Leymar Le, como um todo, eu gosto de todas as fragrâncias da linha E esse perfume aqui, ele lembra, tem assim, o DNA do Leymar Le tradicional Mas é uma fragrância que além de ter aumentado a concentração também Incluiu algumas notas que trouxe um ar mais obscuro, inclusive representado aqui no frasco, né O frasco do Leymar Le Parfum aqui, ele é preto, certo Com listras pretas, ele é preto fosco Aí tem as listras aqui do corpinho do marinheiro em black piano, né Esse frasco de corpo marinheiro é o frasco já tradicional desde o Leymar lá de 1994 Revolucionou também um pouco a perfumaria disso Naquela época a gente era acostumado com o frasco ou redondo, ou quadrado, ou paralepipo, enfim Tinha sempre as mesmas formas E eles trouxeram assim, o corpinho do marinheiro aqui, né E esse aqui, como eu falei, é preto fosco com listras em black piano Aí aqui o borrifador é dourado, também o outro é prateado, né Tem o protetor aqui, né, porque ele não tem tampa, né Esse aqui é um protetorzinho pra você em uma viagem, tal, não borrifar sem querer, né Um borrifador muito legal, muito competente Aqui atrás tinha o nome Goutier, aqui, né, da Jean Paul, tal, o nome da marca E aqui embaixo algumas informações, de lote, né, descrição de fábrica, essas coisas, certo Então esse aqui é o frasco Esse frasco, ele vem também em uma latinha, como é normal, todos os perfumes dessa linha Le Malle, né Todos vêm nesse estilo de latinha, assim, ó Certo? Aqui a latinha aqui, a embalagem dele, certo É... Vem o nome aqui de Jean Paul Goutier, Le Malle e Le Parfum, né Então não tem muito segredo, só que é dourada também essa latinha Com, é, um pouco, não sei se é preto também É um preto, um preto meio acinzentado, né A cor da lata, porque o do Le Malle tradicional é prateado, né Burrifador também é dourado, como eu já tinha falado Vamos dar uma olhadinha nas notas, né Já apresentei o frasco, vamos olhar as notas aí, depois eu comento um pouco com vocês, né Enquanto isso, eu já vou burrifar essa fragrância aqui no meu punho mesmo Pra ir já sentindo e a gente dar uma olhada aqui nas notas, né Deixa eu colocar ele aqui pra gente olhar Vamos lá Nota de saída, a primeira nota de saída já é o cardamom, né É a nota já que traz essa diferença, vem sendo muito usada na perfumaria atualmente, o cardamom Ele traz esse lado aquecido, nem doce, nem amargo É um meio termo, né Frio, quente, é uma especiaria que eu particularmente gosto bastante Eu sei que tem muita gente que não gosta Esse cardamom se misturou muito bem com essa lavanda da nota de mil, né Lavanda E com essa íris também, né Traz esse lado atalcado pra fragrância Lembrando um pouco maquiagem, mais ou menos isso Aí a base a gente mantém é a baunilha, né Notas orientais e notas amadeiradas Vou pegar ele aqui de volta Enfim, é uma fragrância que ela tem, aquela base Aquela base atalcada, né Da íris, da lavanda, da baunilha Acrescenta esse cardamom, também essas notas orientais, né Uma amadeirada tradicional já da fragrância Deixa a fragrância um pouco mais obscura Lembra o Le Male, mas ela é um pouco mais noturna Não chega a ser baladeira como o Ultra Male, né Mas é uma fragrância que eu considero um pouco mais formal, né Então assim, se você pegar, por exemplo, os três que eu tenho aqui na bancada O Le Male tradicional pro dia a dia, né Uma fragrância mais diurna Já foi baladeira, por um dia que pareça Aí você pega o Ultra Male, que é o baladeiro da linha E aqui o Le Male é uma fragrância mais formal, né Vai se encaixar muito bem com um jantar Com uma reunião de negócios Com um casamento Com uma formatura, né Com algumas festas mais formais Não chega a ser baladeiro Apesar do desempenho ser muito bom, né Atualmente o melhor desempenho dessa linha, né Porque o Le Male mesmo não tem mais desempenho O Ultra Male também, todo mundo fala que perdeu bastante desempenho O meu frasco até é antigo, até tem desempenho Mas todo mundo fala que o Ultra Male também perdeu o desempenho Que ao Le Male aqui, pelo menos esse meu frasco É agora, de 2022 Ainda tem um desempenho muito bom Então ainda tá mantendo o desempenho Se condiz realmente com a formulação hoje Parfum Intense, né Então a fragrância vai fixar aí mais de oito horas, né Vai ficar aí na sua pele mais de oito horas Mas assim, a projeção às duas horas E a sensação perfumada às cinco, seis horas, né Cinco horas mais ou menos Depois disso aí, vai ser realmente mais residual Mas a gente, a pele mesmo Não vai ter que chegar muito perto pra sentir Não é uma fragrância de silagem ultra explosiva Ela é um pouco intimista Até pelas notas também É uma fragrância que traz aquela aura perfumada, né Traz aquele vapor perfumado Não é uma fragrância que vai invadir o espaço das outras pessoas Por isso que ela não é uma fragrância baladeira, né Ela não consegue competir com outras fragrâncias Que chegam em projeto e tomam ambiente Obviamente você usando essa fragrância Você vai ser notado, né As pessoas não vão sair torcendo o pescoço, não Mas quando você chegar próximo a elas Elas vão sentir seu aroma E vão ver o quão gostosa essa fragrância E o melhor É uma fragrância que você tá sempre sentindo Que está perfumada A sensação perfumada É o que mais me agrada nessa fragrância Porque eu me sinto muito bem quando eu uso ela, né Quando eu tô usando essa fragrância Eu tô sempre me sentindo muito bem Não é um perfume que agrada a primeira borrifada Eu lembro que quando eu senti a primeira vez Eu não senti tanta coisa assim Depois eu fui usando o decante e tal Fui gostando, fui gostando E hoje eu sou louco por ela Não é realmente um perfume que encanta na primeira borrifada Dificilmente você vai chegar numa loja Vai experimentar ele assim E vai levar pra casa Não é realmente uma fragrância E a galera tá indo nessa, não, né A não ser que, às vezes Quer dizer, essa é minha experiência, né Eu não posso falar por outra Minha experiência de algumas pessoas que eu ouvi Já tive de estar numa loja um dia Um rapaz que tá comprando Mas eu não posso dizer que é a sua Pode ser que você tenha gostado da primeira borrifada, né Inclusive eu trago os vídeos aqui, né E sempre digo, ó Nunca compre Às vezes o pessoal vem nos comentários e fala Ah, eu comprei porque assisti seu vídeo Mas não faça isso não, pelo amor de Deus O pessoal fala e diz que gostou Que bom, fico feliz por você Mas não é o correto, pessoal Eu faço vídeo aqui pra trazer informações pra vocês Vocês veem o frasco, né Uma forma de entretenimento Trazer minha impressão, né Mas não é o meu intuito Fazer você comprar nada às cegas Pelo amor de Deus Experimenta, pessoal Tem loja aí Ou então compra um decante Vê se vai gostar Isso aqui é muito caro Pra você estar investindo assim Sem sentir antes Vai que chega assim Na sua casa Que eu odeio É R$400,00 jogado no mato Então R$400,00, R$500,00 Eu tô mandando por baixo Então É bom você experimentar Antes de arriscar, né E quando eu falo experimentar Não é só sentir o cheiro, não Passe em você e vai pra casa Pra ver se gostou Porque como eu falei Eu mesmo não gostei Só da saída, né Só da saída assim A primeira vez que eu senti Hoje em dia eu adoro saída É um perfume que eu gosto bastante Eu gostei muito do presente Obrigado gatona Gostei muito desse presente Que ela me deu E tô usando há alguns dias Como eu falei Já tinha secado um travel size Nessa fragrância Eu tava só esperando Ela baixar o preço Pra mim comprar O frasco E ter ele aqui na minha coleção Inclusive esses dias Eu tô terminando de montar A coleção do Invictus Já fiz o especial aqui do Ano Milho Tô terminando de montar A coleção do Invictus A próxima coleção que eu vou montar É de todos os lemados aqui Pra ficar trazendo os especiais pra vocês Eu sei que a galera gosta dos especiais Eu também gosto Que é uma forma de É um weekpad aqui do Youtube É uma forma da galera ver Assistir Saber a história dos perfumes E tudo mais Eu me divirto muito Eu gosto muito de gravar especiais E em breve vou trazer um especial Também da linha Leymar Então é isso aí pessoal Você conhece esse perfume Você gosta dele Você não gosta Deixa aí nos comentários As suas impressões Que eu gosto muito De conversar com vocês Aí nos comentários Convido você que não é inscrito Pra se inscrever aqui no canal Deixar o like nesse vídeo Nos vídeos que você assiste Tem muita coisa legal também Pra você maratonar aí Assiste tudo Aqui no canal Porque o canal é novo Tá tudo bem atualizado Gostaria também Que você deixasse comentários Sobre o canal O que você quer ver aqui O que você gosta O que você não gosta Deixa seu feedback aí Que você me ajuda A melhorar bastante E é isso aí Eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê já já Porque vocês com certeza Vão dar uma maratonada aí Vão assistir outros vídeos Então sejam sempre bem-vindos Eu fui Vão assistir outros vídeos